Opa, fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje estamos novamente no Anime Push Simulator. Uhuuu! E dessa vez, galera, veio trazer pra vocês mais uma mini atualização. Sim, galera, tivemos uma mini atualização. Vamos conferir o que chegou e vamos avançar um pouco mais a nossa série aqui do Anime Push. Então, se você gosta do jogo, já sabe, aquele like brabo poderoso. Se inscreve aqui embaixo pra tu não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que o Tio Sena traz aqui pra vocês. Beleza, galera? Então vamos lá, mano, é o seguinte. Eu estava aqui, mano, dando uma farmadazinha aqui que eu quero, né, fazer um vídeo com vocês aqui, pegando alguns itens, né? Tô farmando aqui, ó, tão 3 mil, quero juntando aqui. E, cara, nesse meu tempo chegou o quê? Chegou o quê? A minha atualização, meus manos, isso mesmo, galera. Então, quando você abre aqui, você, né, desce um pouquinho, galera, que tem a atualização 10 e temos aqui, ó, minha atualização 10.5, tá? E isso, galera, é bem interessante porque é formado um pouquinho mais aí, né, no... na Páscoa, tá, galera? Então vamos lá, mano, vamos ver aqui o que temos de interessante, beleza? Teve, galera, teve um patch passivo e, galera, olha que interessante, mano. Chegou aí, né, na Cidade do Destino. Esse mapa é o que a gente tá atualmente, mas a gente vai avançar, mas é o que a gente tá, mano. Ainda bem, né, cara, graças a Deus. Chegou, galera, o auto-rehold das frutas evoluídas. Vamos dar uma conferida aqui, galera, que, cara, graças a Deus, porque é o que a gente tava fazendo. A gente vai começar a fazer, galera, tá bom? Então a gente vai começar a gerar aqui. Eu tô juntando pra gente poder pegar, galera, essas 3 frutas aqui, que são as que eu quero pra gente poder tá avançando no jogo, beleza? Então show de bola, uma coisa bem legal aí e útil pra gente, tá bom? Chegou, galera, esse Iggy, né, esse Iggy, spawn a cada 5 minutos. Ok, a gente então tem que ficar de olho, galera, aqui no mapa, né, mano, pra ver, ó. Eita, acabou de aparecer, eu nem vi, galera, olha isso, cara, que paia, né, mano? Online, caramba, mano, agora eu fiquei triste, velho, eu esqueci de olhar. Um problema agora pra ver e encontrar como é que ele aparece aí, ó, não sei, né, mano? Mas a galera aqui já deve ter PEG, galera, tô servidor público, então eu tenho que ficar de olho aí no mapa pra ver, né, mano, o que é isso daí, cara? Tipo, se é um Iggy diferente, algo do tipo, né? Mas tudo bem, temos aí Cusa Academy e Levisit. É, infelizmente, galera, eu acho que eu não tenho, né, os caras já foram aqui e eu nem vi, mano. Vamos esperar aparecer de novo aí e ficar esperto dessa vez, tá, galera? Ficar esperto, é, infelizmente, mano, os caras já levaram aqui, foi tudo, beleza? Então vamos ficar esperto, daqui a 5 minutos vai estar aparecendo novamente, tá? E, cara, não seja lesado que nem eu, galera. Garanta uma roupinha sensacional do Roblox, mano, por apenas 5 Robux. E você, galera, vai ficar bonitão e, além do mais, você vai estar ajudando o canal do Tio Senna, beleza? O link tá aí na descrição, meus manos, show de bola. Então vamos continuar aqui, galera, deixa eu ver o que nós temos mais, né, mano? Chegou, galera, loja de Páscoa, compre itens limitados, interessante. Agora, em que mapa vai ter essa loja de Páscoa? Temos que ver, né, galera? Chegou nova família chamando a Bomb Divino. Opa, mais coisas interessantes aí pra gente depois estar em busca. Refez a estatística de sorte da ascensão. Melhor sorte para as pernas, mais você e secretos. Ô, cara, que interessante. Será que nas ascensões agora aquela sorte, né, também vai ser uma aumentada? Pra gente pegar os secretos e tudo mais? Provavelmente, hein, galera? Que coisa boa, cara, que coisa boa. Show de bola, galera. Nós também vamos já fazer auras também, tá, galera? Vamos fazer um bocado de coisa ainda nesse vídeo, mano. Adicionado Dual Sword Animation. Eu não sei o que é isso, galera. E também um erro corrigidos, né, erros corrigidos. Beleza, galera. Foi uma minha atualização bem interessante pra falar a verdade, cara. E eu curti, mano. Curti de verdade. Olha aí, galera. Apareceu de novo, mano. Vamos tá pegando aqui, ó. Spawnou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, galera. Eu acho que é isso. É, galera, peguei, mano. Boa. Pegamos aqui, tá? Os outros que apareceu, eu não sei onde foi. Apareceu em Dragon City, né, aqui. Onde eu tava, mano. Que vacilo, galera. Agora eu só tenho que procurar aonde é que ele apareceu, cara. Tá. Eu acho que eu vacilei. Já foi, galera. Esse daqui já pegaram, mano. Já pegaram esse daqui. Mas caramba, mano. Tem que ser rápido demais. Um servidor público, galera. A rapaziada aqui é rápido demais. E no Levisite, né. Agora eu não lembro, mano. Qual é essa? Eu acho que é essa daqui, né. Cidade de Titã. Provavelmente seja aqui também. Só que, cara. Pra me encontrar, mano. Agora esses eggs que eu sou ceguinho, mano. Meu Deus, cara. Tio Senna, ele é cego-cego. Então, tá. Beleza, galera. Pelo menos pegamos aí, né. Um egg, tá. Então vocês viram aí como é que aparece. Ele vai spawnando e você vai tá pegando ele por aí. Agora eu queria saber, galera. Aonde ficou, né, mano. A loja, tá, galera. Mas tá. Depois a gente vê esse negócio dos eggs. Eu quero agora corrigir aqui. E ver onde é que a gente encontra aí, né, mano. O que tá faltando, tá. Beleza, galera. Então é o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no mundo que eu tava, galera. Que é a Cidade do Destino, tá. Aqui na Cidade do Destino, galera. Chegou os de passiva, tá. Olha isso. Como é interessante. Animal de estimação passiva. Agora, galera, você pode colocar as passivas, tá, mano. Pode ir colocando aqui, ó. Energia, super energia, super dano, hiper energia. Cara, é muita coisa, meus manos. Agora sim, cara. A gente vai ficar muito overpower. Pra gente poder, né, pegar alguma coisa. Vamos colocar os códigos. Porque eu sei que vocês também adoram os códigos, né. Então vamos colocar aqui, ó. Código. E veio aqui, ó. Eggs, tá vendo, ó. Eita, cara. Veio muita coisa boa, rapaziada. E temos esse também, ó. Books, tá. Então corrigimos aí. Beleza. Então deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Estamos com um raro, né. Estamos aqui com um egg normal. E, cara, tem um núcleo celestial também. Que coisa boa, galera. Que coisa boa, cara. Belezinha, rapaziada. Então aí vocês estão com os códigos novos. E agora a gente vai ver como é que funciona aqui as passivas. Eu posso selecionar uma aqui. Ah, eu preciso de um desse daqui, ó. Caramba, galera. Muita coisa, hein. Vamos dar só um giro, só pra gente ver como é que fica. Ó, aumentou meu dano, né. Aumentou o meu dano. Ah, deixa eu equipar. Como é que eu sei que aquele determinado personagem, galera, tá com a passiva? É, mano. Agora me quebrou, velho. E agora? Será que aparece alguma coisa? Eu não sei, mano. Não sei, pra falar a verdade, rapaziada. Eu pensei que apareceu alguma coisa diferente. Talvez possam estar corrigindo ao tempo, né. Mas, por enquanto, não. Por que eu não vou dar muitas passivas agora? Porque a gente tem 29 apenas desse daqui. E, cara, claro que o tio Senna vai comprar, galera, isso daqui com vocês, tá, mano? Então, ó. Vamos aqui pro lobby. Aqui no lobby, galera, eu vou comprar isso, mano. Ó, espada dual, tá? Então, deixa eu comprar. Oxe, não tem um coin, mas... Ah, eu preciso tanto disso quanto disso. Caramba, galera. Eu pensei que era só um ou outro. É, pelo menos, então, a gente já tá no caminho, né, cara? Ah, meu Deus do céu, cara. Mas, tudo bem. Agora, galera, eu vou procurar aqui, mano. A lojinha, né, de coisa... De páscoa, mano. Não sei aonde é que ela fica. Deixa eu dar uma procurada aqui, rapaziada, bem rapidinho, mano. Galera, perguntei a rapaziada aqui no chat, mano. Eles me responderam tranquilamente, né, mano? Os caras são show de bola, tá? Então, salvezão aí pro Augusto e pro Vugo Pescador. Obrigadão aí por ajudar a gente e tal. Perguntei onde é que fica e eles falaram que é no Mundo 1, mano. Tá aqui, rapaziada. Olha, mano do céu. Ovo misterioso. Uma relíquia. Acessório. Caramba, galera. Deixa eu ver como é que tá a nossa situação. A gente não tem muito, né, mano? Infelizmente, eu ainda não tenho muito. Mas, cara, vamos fazer o seguinte. Porque aqui a gente já consegue ver como é, galera, né? Ó, mano, é o melhor. É o melhor, galera. É o melhor. Então, a gente depois... Opa, vamos lá, galera. Nenek City. Cidade do destino, galera. Vamos lá. Cidade do destino. Eu fui logo aqui pro Nenek, tá, galera? Vim logo aqui em Nenek, cara, pra ver onde... Ah, mano, o cara já deve ter encontrado. Que saco, velho. Ah, mano. Que saco. É, galera. Eu acho que pra jogar aqui, mano, a gente vai precisar, galera, né? Jogar solo, cara. Que é o tanto de gente aqui. Meu Deus do céu, mano. É, galera, depois a gente vai ver se a gente consegue um servidor aí privado pra gente. Pra gente poder estar em busca desses eggs, né, mano? Porque não tem condição, não, tá, galera? Mas bem interessante. Galera, uma coisa que eu não sei, mano, ainda. Como é que eu pego isso daqui, tá, galera? Ainda que eu não sei, tá? Como é que pega. Beleza? Depois vocês falem pra mim. Ai, tá certo, galera? Então, vamos lá, mano. Vamos ao próximo mundo. Liberar aqui, finalmente, ó. Deserto, tá? Então, a gente pode liberar aqui, ó. E ir para o próximo mundo, mano. Aqui nós temos o Celestial, galera. Cara, deixa eu ver uma coisa, galera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que funciona isso daqui, ó. Preciso desse ca... Ah, mano. Que louco, galera. Isso daqui a gente consegue transformar, então, o nosso personagem em Celestial. Tá, beleza, galera. Eu entendi aqui como é que vai funcionar. Agora, eu tenho só uma pergunta. Como a gente dropa esse itemzinho aí? A gente dropa ele matando os inimigos daqui mesmo? Ou, cara, não sei, mano. Vocês aí vão ter que me dar essa resposta aí pra ajudar o tio Senna, mano. Beleza? Então, show de bola. Aqui eu acho que tinha spawnado um Egg, mas eu não tinha, né, mano? É, não tinha, galera. Mas tudo bem, cara. Não tem problema, não. Deixa eu só ver quanto é pro outro mundo ali, galera, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Quanto é... Ah, mano, não consigo, cara. Ainda não conseguimos. Mas não tem problema, não, galera. Sem problema nenhum, tá? Agora, eu vou voltar só aqui, galera, porque eu esqueci de falar pra vocês que eu tava jogando AFK, mano, e eu consegui pegar, mano, nossa primeira relíquia, tá? Então, eu peguei aqui a minha primeira relíquia, galera, ó. No caso, duas relíquias eu peguei, ó. Foi essa relíquiazinha aqui e essa outra aqui. E, pelo jeito, o ovo misterioso é a melhor relíquia que a gente tem. Então, provavelmente, cara, eu, no ponto de vista, galera, focaria apenas na relíquia, né, aqui na loja, tá, galera? Foca na relíquia, porque é o que vai dar mais, né, o que é mais importante, cara, no ponto de vista. Depois a gente pode pegar esses aqui, mas a relíquia, galera, talvez seja aí uma das melhores. E a espada também, né, galera, ó, 48, é, galera, realmente, mano, é a hora de focar nesse evento o máximo possível, meu parceiro. Mas, pra isso, eu acredito que a gente vai ter que ter um servidor público, galera, não tem como, não, privado, né, não tem como, mano, não tem como. Beleza, galera, então vamos fazer o seguinte, a última coisa que eu quero fazer com vocês também aqui, galera, é o seguinte, é vindo aqui nas auras, tá? Então, a gente vai estar comprando mais uma aurazinha, galera, tá certo? E a nossa aurazinha já deu up aí, mano, show de bola, a gente tá ficando cada vez mais e mais poderoso, beleza, rapaziada? Mano, estou ficando por aqui, essa daí foi a nova update, né, mano, chegou aí pet passiva, chegou auto-rehold de frutas, chegou aí, galera, né, o eggzinho que vão ficar spawnando aí aleatório no mapa. Temos a loja de Páscoa, que chegou acessórios, chegou relíquias, chegou espada. Mano, teve muita coisa interessante, nova família, é uma coisa que eu não vi, né, galera, não mostrei pra vocês, né, cara, vamos ver qual é a porcentagem da família aqui, acredito que seja, não, é aqui, divinos, eu não lembro agora se é aqui, mas deixa eu ver assim, ó, não, não é aqui não, galera, é no mapa anterior. Aqui, galera, aqui são as famílias, beleza? Então deixa, ó, eu tenho 200 e pouco, depois a gente vai estar com certeza trabalhando em cima disso, ó. Temos um soco e bomba. Provavelmente vai ser de dano e de energia, né, então você já sabe aí. Beleza, galera? Mano, é isso daí, cara, que, cara, interessante demais essa atualização, eu curti e eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Curtiu? Gostou? Então deixa teu like, se inscreve no canal aí pra você não perder nenhuma novidade. cara, muito obrigado você que assistiu até aqui, forte abraço, beijinho no coração e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, fui!